Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como É Que É. E hoje nós vamos falar sobre as câmaras corporais na PM. A gente vai tentar entender se elas estão sendo eficazes ou não e explicar aqui como elas têm funcionado, essas câmaras, aqui em São Paulo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o repórter Túlio Cruz, que está fazendo a cobertura desse assunto aqui na Editoria de Cotidiano. Seja muito bem-vindo ao Como É Que É, Túlio. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço o convite. Legal. Túlio, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da eficácia, mas antes, para a gente esquentar a conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é o objetivo dessas câmaras. Elas estão sendo ocupadas na farda do policial. E quando que elas começaram a serem usadas, acionadas ali na polícia? Bom, no mundo todo, as câmaras corporais são usadas para uma série de objetivos. Uns meses atrás, a Folha publicou, inclusive, uma reportagem ampla com o trabalho dos nossos correspondentes, inclusive, que mostra que em pelo menos 25 países no mundo se usa câmeras corporais. E esses programas, eles têm ênfases diversas, né? Um dos programas mais antigos no mundo, na cidade de Londres, começou para a geração de provas em processos judiciais, para melhorar o atendimento dos policiais com o público, para servir também de treinamento dos procedimentos dos policiais com o público. Ele serve também do que a gente chama de controle policial. No Brasil, esse tema, uma vez que é um país muito violento, o debate público sobre as câmaras corporais é muito focado no controle da letalidade policial. Mas os objetivos variam. Na própria PM de São Paulo, isso é usado para revisar procedimentos, os policiais são chamados pelos seus comandantes para olhar as imagens, posteriormente para saber se eles agirão da melhor forma como mandam o treinamento, se eles estão agindo de acordo com os protocolos. Então, no mundo todo, essas experiências têm mais ou menos 10 anos. No Brasil também, inclusive, recentemente uma reportagem do Rogério Pagnan mostrou que os primeiros testes na PM de São Paulo são de 2013. Enquanto Londres também, em 2014, começou a ser implementado. Teve uma fase de testes, eles chegaram a engavetar por um tempo o programa e foi implementado em 2021 em São Paulo para valer. Santa Catarina também tem um programa muito antigo que foi implementado já em 2019. São os dois estados que têm as experiências mais longínquas. Entendi. E como que essas câmeras funcionam? Quando que elas são acionadas? Para quem não está a par do assunto, para a gente explicar para quem está assistindo, como que elas funcionam? A Câmara Corporal pode funcionar com diversos tipos de acionamento. Depende muito do programa contratado por aquele departamento de polícia. Em São Paulo, a gente tem uma experiência muito particular. Esse programa que começou oficialmente em 2021, durante o governo Dória, ele tem um tipo de gravação ininterrupta. Então, as câmeras, elas gravam em baixa qualidade de imagem, sem som, durante todo o turno policial. Só quando o PM está numa situação de ocorrência, ele deve, o protocolo manda que ele acione com um botão para começar a gravar o som e também em maior qualidade. Isso pode ser numa situação que ele prevê que pode ter algum tipo de prisão, ou então em diligências que ele vai fazer algum tipo de apreensão, está acompanhando uma diligência da Polícia Civil, busca de apreensão, operações contra o crime organizado, com certeza. E a gente vai falar, provavelmente, sobre como é que esse debate tem se transformado. O Ministério da Justiça lançou algumas regras que podem mudar um pouco esse cenário. Mas, de forma geral, no mundo, tem outros tipos de modalidades. Tem acionamentos que são... Tem departamentos de polícia em que o próprio policial decide, e quando ele não aciona o botão, a câmera não grava nada. Os dispositivos, geralmente, eles vão apagando os 90 segundos anteriores, mas em muitos lugares essas imagens se perdem se o próprio policial não aciona manualmente. E em outros lugares existe a modalidade de acionamento remoto. Seja automático, por exemplo, quando ele retira a arma do coldre, o coldre tem um sensor e, uma vez que ele está com a arma em punho ou a arma fora daquele dispositivo, se aciona ou então remotamente pelo centro de controle. Se eu não me engano, em Santa Catarina é assim. Se uma equipe policial é destinada para atender uma ocorrência, o centro de operações da PM já aciona um botão... A própria equipe policial não tem autonomia. Essa câmera vai ser acionada de forma remota. Entendi. É, como você falou, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse embate, que é um dos assuntos que a gente veio falar nas últimas semanas sobre isso. Mas antes, para a gente já responder a pergunta aqui do programa, essas câmeras, com esses objetivos que você elencou aqui para a gente, elas têm sido eficazes? A gente tem estatísticas que apontam a eficácia dessas câmeras? Sim, nós temos. Acho que vale a pena mencionar que as experiências são muito diversas no mundo. Não existe... A eficácia varia muito de acordo com o contexto, com o país, com as regras das câmeras, principalmente. Os principais estudos que compilam pesquisas científicas pelo mundo dizem que as regras para acionamento e custódia das imagens costumam interferir muito na eficácia. Mas para São Paulo, sim. Em São Paulo, especificamente, nós temos mais de um estudo científico que avaliaram o impacto do uso das câmeras pelos batalhões nas estatísticas criminais. Então, elas têm eficácia em mais de um aspecto nas estatísticas criminais. A gente tem estudos mostrando que elas aumentam o número de apreensões de armas de fogo. Por exemplo, o policial que usa a câmera costuma fazer mais apreensões e costuma registrar também mais ocorrências. Aumenta a produtividade dele, principalmente em relação a ocorrências de violência doméstica. Existe também, em São Paulo, a partir do momento que se passaram a usar as câmeras, a gente chegou a zerar, chegar ao nível mais baixo de mortes de policiais em serviço em 2022. E a estatística que mais se costuma comentar ao debater as câmeras policiais são as quedas na letalidade policial, que são as mortes provocadas pela polícia em confrontos. No ano de 2022, nos batalhões que estavam usando esses equipamentos, o número de pessoas mortas pela polícia chegou a cair mais de 70%. Então, tem pelo menos três bons estudos que mostram essas quedas de letalidade e melhoram em outros índices. Eu destacaria o estudo da Fundação Getúlio Vargas, conduzido pela Joana Monteiro e pelo Leandro Piquet, um estudo da Unicef em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança, da Samira Bueno, e também um do INSPE, do Antônio Marcolino e do Gustavo Tavares. Todos eles mostram essa queda nos índices de letalidade e outras coisas. Sim, eu acho que essas câmeras é uma forma do monitoramento da ação do policial. A gente vê essa letalidade diminuindo. Pode ser uma forma, a gente poderia pensar dessa forma? É uma forma de monitorar a ação do policial? Sim, eu acho que no Brasil isso existe muita ênfase na importância dos equipamentos para o monitoramento, para o controle da atividade policial. Mas... Não só. Não só. Como a gente, os próprios números mostram que os policiais podem ser protegidos, os índices de morte de policiais diminuem. Existem casos concretos em que acusações contra a polícia muitas vezes são desmentidas pelas câmeras também. E o contrário, tem nas operações Escudo e Verão, que a gente viu ao longo do governo Tarcísio, tiveram acusações do Ministério Público de má conduta dos policiais, de mortes que foram feitas em circunstâncias em que os acusados supostamente não ofereciam risco aos policiais, e eles são réus hoje, respondendo por situações em que eles teriam matado inocentes. E o contrário também, situações em que a polícia é acusada de alguma má conduta e as imagens servem para comprovar que isso não ocorreu. Entendi. Agora, aproveitando aqui o gancho de falar do governo Tarcísio, o governador Tarcísio já chegou a criticar o uso dessas câmeras aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo projeto que ele apresentou, mas eu queria que você falasse, relembrasse para a gente qual foi essa crítica do governo, o que o Tarcísio falou naquele momento sobre as câmeras dos policiais, na farda dos policiais. Sim, essas críticas elas vêm desde a campanha eleitoral de 2022, da qual o Tarcísio saiu vencedor, foi uma grande polêmica, talvez a maior das eleições estaduais, quando ele declarou que ele acreditava que a câmera servia como uma vantagem do bandido em relação aos policiais e de que ele tinha a intenção naquele momento, em 2022, de cancelar o programa Olho Vivo, que é o programa da Polícia Militar de São Paulo, para as câmeras corporais. Depois voltou atrás, mais recentemente, no começo do ano, agora em janeiro, ele chegou a declarar numa entrevista à TV Globo que ele acreditava que as câmeras não tinham eficácia para proteger a população. Quando o governador costuma ser pressionado a dar mais explicações sobre isso logo em seguida, o padrão é ele dizer que qualquer decisão política sobre a continuidade ou mudança no programa de câmeras vai ser referendado por estudos técnicos sobre a eficácia. E é justamente esse processo que deu na mudança agora que a gente está vendo nas regras das câmeras corporais. Sim, vamos falar dessas mudanças, porque ele teve essa crítica, mas agora recentemente ele anunciou aí uma nova proposta. O que diz essa proposta do uso das câmeras? O que o governador apontou ali como mudanças, possíveis mudanças? Bom, o edital de compra das novas câmeras corporais, são 12 mil câmeras que vão substituir as atuais 10 mil, traz novas regras. Esse edital já foi preliminamente vencido pela Motorola, que vai passar por novos procedimentos de avaliação. E a mudança é exatamente em relação ao procedimento que se chama de grava-tudo. É esse modo de gravação em que a câmera, mesmo quando o policial não aciona, não aperta o botão, ela fica gravando continuamente todo o turno do policial em baixa qualidade e sem som. O novo edital, para esses novos equipamentos que vão ser comprados, especifica que em vez desse modo de gravação contínua, tanto o policial quanto o centro de comando da polícia vão ter a discricionariedade, a escolha de acionar ou não a câmera. E a câmera vai guardar sempre os 90 segundos anteriores ao momento do acionamento. O que não está contemplado por isso, os momentos em que a câmera não estiver com o botão acionado ou esses 90 segundos anteriores, vão ser perdidos, não vão ser armazenados. Eu diria que essa é a maior mudança. E o governo também, no edital, chegou a dizer que, a explicitar ali que o tempo de armazenamento, quanto tempo essas imagens vão ficar guardadas nos, vão ficar guardadas, armazenadas para a posterior revisão, ia ser... Ia diminuir o tempo. Ia diminuir, exatamente. E o governo tem voltado atrás em relação a esse ponto especificamente, mas quanto ao acionamento das câmeras, não. Sim. Agora, o acionamento das câmeras, se o policial já acionar ele mesmo ou já está gravando, a partir do momento que ele sai do batalhão, a justificativa é espaço, talvez? É o armazenamento? É a quantidade? Porque se o policial saiu do batalhão, já está gravando, se gravar o período todo dele, é um grande tempo, né, de gravação. A justificativa é essa? Sim, exatamente. Eu acho que essa é a grande controvérsia que está colocada, inclusive, que envolve o governo Tarcísio, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma ação em andamento no qual pede esclarecimentos para o governo sobre como é que vai funcionar esse novo programa, e o Ministério da Justiça, que tem diretrizes nacionais para incentivar o uso das câmeras. A justificativa do governo para fazer essa mudança é que se você, se todo o turno do policial é filmado, gasta muito espaço de armazenamento contratado para esses prestadores de serviço, e a intenção manifestada pelo governador é economizar dinheiro com esse programa, no sentido de armazenar o que importa, as ocorrências, né, essa é a justificativa. E entrando mais especificamente nesse embrólho de... Sim, isso é importante. Era a pergunta mesmo se eu já ia fazer, aproveitar então o gancho aqui, teve esse embate, né, você publicou matéria recentemente, entra aí o STF e o governo de São Paulo para a implementação. Explica pra gente o que foi esse embate entre eles. Olha, eu diria que foi mais um... Uma... Um embrólho, uma conversa, uma justificativa de lado a lado sobre se o governo Tarcísio está cumprindo ou não as diretrizes do Ministério da Justiça. Isso porque a Defensoria Pública do Estado, onde que nasce essa discussão? A Defensoria Pública do Estado e outras organizações não governamentais entraram com uma ação que culminou no Supremo Tribunal Federal para exigir que o governo Tarcísio filmasse as operações policiais. Uma decisão do presidente do Supremo, ministro Lula Barroso, exige que o governo Tarcísio cumpra as diretrizes do Ministério da Justiça, do governo federal, sobre como funcionam essas câmeras. E o que diz essas diretrizes? Na verdade, as diretrizes nacionais foram publicadas pra determinar como que aqueles estados que quisessem dinheiro do governo federal pra compra de câmeras, quais regras elas deveriam seguir. E um dos pontos centrais dessa diretrizes são os momentos em que o policial ou outra pessoa deve acionar essa câmera. Então, qualquer situação de confronto, qualquer situação que pode resultar numa prisão devem ser necessariamente acionadas. E tem um termo nessas diretrizes, um dos últimos itens, que fala em todo tipo de policiamento preventivo ou ostensivo deve ser filmado pelo policial. E isso tem sido interpretado pelo próprio Ministério da Justiça, tem esclarecido, e por especialistas em segurança pública também, que isso significa que uma vez que o policial pisa pra fora do batalhão, se ele tá dentro de uma viatura fazendo um parrulhamento, se ele tá guardando posto, parado numa esquina, aquilo, isso já é uma ação de policiamento preventivo e ostensivo, o que significa dizer que quase todo o tempo o policial vai estar com a câmera gravando. O que coloca essa controvérsia, porque afinal de contas o governo de São Paulo tinha um método pra que situações rotineiras em que o policial não tá interagindo com ninguém que também fossem filmadas de uma maneira que ocupassem menos espaço, que é esse modo rotina, que é esse modo sem gravação de som e com qualidade mais baixa de imagem. O governo Tarcísio diz que ele já cumpre as determinações do que tá nessa portaria e inclusive reformou suas próprias diretrizes, o seu próprio protocolo da polícia militar pra incluir situações de policiamento ostensivo e preventivo, dizendo que essas situações vão ter que ser sim filmadas. E o ministro Barroso, numa decisão, no meio desse processo, disse que vai acompanhar, uma vez que essas novas câmaras não estão implementadas ainda, vai acompanhar pra saber se de fato o governo Tarcísio tá cumprindo essas diretrizes e se isso tá resultando de fato em uma maior eficácia do programa. Sim. E, Túlio, como que o governo Tarcísio tá querendo, né, essas novas, esse novo edital com que o próprio policial acione ou tenha, né, a central acione? Como garantir que o policial vai acionar a câmara no momento importante, ali no momento que ele tem que acionar? Vai haver alguma punição pra quem não usar o equipamento? Porque isso abre margem pra policial decidir o momento que ele pode. Apesar de que temos uma central também, da polícia, que vai estar também monitorando, mas se não tiver esse acionamento no momento importante, tem alguma punição? Como que eles estão tratando esse assunto? Sim, de fato, esse é um dos pontos centrais na nova política de câmaras corporais do governo e é algo que a gente vai ter que acompanhar pra saber se tá sendo cumprido ou não. O protocolo da polícia militar pro uso de câmeras especifica todos os momentos em que deve ser firmado, como eu disse, e também diz que aqueles policiais que descumprirem as regras estão sujeitos às sanções previstas pra desvios de conduta. Isso significa que o policial pode levar uma advertência, pode levar uma repreensão. Em casos muito graves, em que alguém morreu durante uma ocorrência e aquilo não foi firmado, isso pode até levar a processo de sujeito, certamente vai levar a abertura de um inquérito policial militar e no limite esse policial pode ser, depois de investigação, expulso da corporação e tudo mais. Mas a questão é que, de forma rotineira, no dia a dia da polícia, quem vai ser responsável por policiar os policiais, fazer com que eles estejam cumprindo cotidianamente as próprias regras da polícia, são os comandantes de batalhão, são os superiores hierárquicos dos policiais em cada unidade. E pra que isso tenha eficácia, eu diria que é preciso que a instituição como um todo, a corporação como um todo tenha uma vontade institucional de fazer com que isso seja cumprido. Entendi. E, Túlio, quem que pode ter acesso a essas imagens dessa gravação? Pra quem tá assistindo, pra gente entender como tem funcionado, onde que vai ficar, onde que fica armazenado, o cidadão vai poder ter acesso a essa gravação, ou é só a polícia? Como que funciona isso, pra gente entender pra onde que vai essas imagens? Olha, pros tipos de ocorrência que, aliás, pros tipos de imagem que não geram nenhum tipo de ocorrência, não dizem respeito a uma ocorrência que foi registrada na delegacia, o acesso a essas imagens é muito nebuloso e de difícil acesso, até por falta de justificativa. Quando uma ocorrência gera algum processo judicial e existem imagens, aí sim existem regras mais claras sobre quem pode acionar. Então, a polícia militar tem protocolos que dizem que ela deve compartilhar com a justiça, os tribunais, as várias justiças específicas que vão julgar esses casos, o Ministério Público, que tem o papel de investigar esses casos e também as defesas, seja do policial, seja de algum outro envolvido nesse caso. A defensoria pública é um órgão que não tem o acesso garantido em todo tipo de ocorrência, tem que estar representando alguma das partes pra ganhar acesso e a ouvidoria das polícias também é um órgão que não tem o acesso garantido nem pelas diretrizes nacionais, nem por esses protocolos aqui do Estado. Falando em ouvidoria das polícias, o ouvidor Cláudio Silva tem sido uma figura que tem demonstrado bastante preocupação com essas mudanças e com respeito a esses protocolos da prova polícia. Inclusive mandou uma informação exclusiva aqui pro Como É Que É, uma vez que depois de ter visto a chamada do programa, segundo a ouvidoria das polícias, os acionamentos espontâneos dos próprios policiais diminuíram de um ano pro outro, recentemente, segundo a ouvidoria, e em 2022, 125.721 ocorrências tiveram acionamentos espontâneos pelos policiais e no ano seguinte, 2023, foram 78, 748 ocorrências, cerca de metade. Sim, dados importantes aí pra gente acompanhar, né? E tudo, pra finalizar, você falou um pouquinho aqui nessa nossa conversa dos exemplos em outros países, né? Mas vamos finalizar aqui, eu queria que você falasse qual que é a experiência, né, em outros países com relação às câmeras, usa câmeras pelos policiais, pra gente ter uma noção de como estão sendo tratados isso também fora do Brasil. É, de fato, essas experiências variam muito de país pra país, e como eu disse, aqueles estudos que costumam compilar as pesquisas sobre os resultados da eficácia das câmeras, costumam ter resultados muito divergentes. Então, eu diria que o dado mais importante que costuma determinar se um programa de câmeras num determinado departamento de polícia é eficaz ou não, são as regras pra acionamento e principalmente se o público tem acesso a essas imagens, uma vez que eles estão envolvidos em algum tipo de ocorrência ou não. Tem uma pesquisa do Departamento de Justiça americano que analisou os departamentos nos Estados Unidos que usam as câmeras ou não, que encontrou dados muito variáveis sobre se o uso das câmeras aumentavam a confiança do público nas polícias e se, de fato, ocorrências com mortes geravam algum tipo de punição para os envolvidos, né, pra quem disparou e a circunstância que resultou, morte ou não. Normalmente, as regras de acesso a essas imagens variam muito de lugar pra lugar. É lógico que essa preocupação com segurança pública é muito mais aguda num país como o Brasil, que é pioneiro no continente, na América do Sul, pelo menos, um país que tem o uso de câmeras corporais mais disseminado, mas as experiências no mundo variam, variam bastante. A gente tem muito a aprender e a observar com o restante das experiências. Maravilha! Túlio Cruz, repórter aqui da História de Cotidiano, que tem abordado aí, falado sobre esse assunto. Muito obrigada, Túlio, por ter vindo e esclarecido aqui o assunto pra gente. A gente vai continuar te acompanhando aí. Convido todo mundo a continuar acompanhando as matérias do Túlio aqui no site da Folha. Muito obrigada, venha mais vezes. Com certeza. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês amanhã. Até!